Fui bom e maduro demais Deixei escapar entre os meus dedos Meu amor, nosso abatamento, futuro perfeito Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui Quase morto, tentando encontrar o contato novo dele agora Eu sei que ele já tem outra e que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai te ouvir Só vou pedir desculpas O nosso prazer acabou e o amor veio com tudo O erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Bom que eu estrague tudo Vou ter que superar Suas mãos com ela viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Eu vou ter que superar Eu vou ter que superar